O presunto tenro e o lombo temperado seara, agora vem com lindas e práticas embalagens. São muito fáceis de usar e de preparar. Mas o melhor mesmo é que ficam iguaizinhos aos da mãe dele. Parecidos. Com os produtos seara, dá gosto ser feliz. Imagina um poginho fantástico, a senhora mesmo faz. Põe na comida e ela fica mais chica e nutritiva. Não é tempero, muda pouco sabor e custa quase nada. Para ganhar, pegue este cupom junto aos produtos da tabarina e envie pelo correio. Sua família vai ficar forte e bonita, como Duralex. Assista Marina, pensa na sua qualidade de vida. Que coração! Quem é campeão? Colecione e torta pelo Brasil! Bota pra rolar! Olha a manha! Cachorrinho passando! Ioiolé! Bota pra rolar! É o Ioiol Show da Indiana! Bota pra rolar! Bota pra rolar! Cachorrinho pulando! Bota pra rolar! Roda o Supergir! Bota pra rolar! Bota pra rolar! Ioiol Show da Indiana! A mania que rola da Glasslite! Quando uma rede de lojas com 25 anos de tecnologia em ótica, sempre com os últimos lançamentos em óculos de grau e de sol, armações nacionais e importadas, se une a outra, que tem 20 anos de experiência em fotografia, oferecendo revelação em uma hora. Câmaras e filmes com qualidade pelos menores preços, sabe o que acontece? Nasce Óticas e Guatemi Jet Color, agora juntas! É assim que se faz bem feito! É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim... Sazon dá mais cor e sabor aos alimentos. Quem ama, usa! O Baú apresenta os primeiros ganhadores do Peg e Marque! Tereza Américo de Curitiba marcou 22 pontos e ganhou 5 milhões em ouro! 5 milhões em ouro! Francisco Silva de Matinhos e Sirene Berger de Curitiba marcaram 4 pontos e ganharam 625 mil cada! E o Baú avisa! Ainda faltam 9 ganhadores se apresentarem! Confira bem a sua cartela! Se você marcou 22 ou 4 pontos, ligue já para 011-232-3455! O Baú está chamando! O Baú está chamando! O Baú está chamando! O Baú está chamando! Heavy! O Fusta mais famoso do mundo vai a Paris disputar uma corrida! E acaba se apaixonando por uma tremenda máquina! E para complicar, dois ladrões escondem no seu tanque um diamante roubado! E agora, a confusão está armada! Doze estúdios do Walt Disney! Busca em namorado! Hoje, a bordo topa tudo por dinheiro! Na Sessão da Pé! E aí E aí E aí Tchau, tchau.